Oi gente, tudo bom? Vai começar mais um vlog, então fica aí que eu vou lá fazer barba, cabelo e bigode Então, hoje é dia de greeting ou pebar com Leah Clark e eu estarei lá trabalhando, querida E o tema da festa é mundo encantado Eu pensei em várias coisas pra se fazer, eu pensei em fazer algum personagem assim, né, que fosse bem núdico Aí desisti porque eu fiz a peruca e não ficou muito do jeito que eu queria Inclusive eu mostrei no meu Instagram como é que eu montei a peruca Então se você não me segue lá, tá perdendo as lives que estão um babado E decidi ir pra um lado um pouco diferente, parecido com uma montação que eu já fiz uma vez Vou fazer um personagem felino, é, isso mesmo, eu vou usar a peruca vermelha a princípio, né, se eu não desistir Então eu vou montar esse meu felino lá pelas cores rosa, vermelha, pra ficar um personagem de cor quente Porque eu vou usar um body bem rosinha, então acho que vai combinar mais com a peruca vermelha e a roupa rosa Fazer alguma coisa nesses tons também Não sei muito bem no que vai dar, só tenho mais ou menos o que eu vou fazer Então vamos acompanhar pra ver no que vai dar, né, meu amor Então vou começar escondendo as sobrancelhas Gente, que emoção, hoje eu vou voltar a ser drag, ó Vou esconder minha sobrancelha inteira, vou deixar de ser garota hoje Faz tempo que eu não sou drag, né, gente Então enquanto a sobrancelha vai secando, eu vou começar a fazer a pele Pra pele eu vou usar basicamente umas três cores, por enquanto Seria o branco, pra fazer o focinho e os olhos E depois o rosa e o vermelho pra dar profundidade Eu apliquei o claro branco aqui, ó E agora eu tô dando uma esfumadinha nas extremidades pra ele sumir em direção à pele Ó, agora eu terminei de esconder as sobrancelhas E vou aplicar o branco aqui também, em volta do olho Pra fazer como se fosse o focinho e o olhinho E ele vai pegar toda a maçã do rosto aqui, ó Fazer o highlights E agora eu vou usar esse paint stick rosa da MAC Que tem uma cor bem forte Pra fazer a cor base do meu felino Então ele vai ser rosa Aí depois eu vou acrescentar os highlights e os shadows Hoje eu tô americano, tá? E agora eu vou espalhar Feito isso, agora eu vou começar a desenhar um olho Fazer um côncavo bem alto, pra lembrar os tempos de drag queen E vou esfumar esse côncavo com uma sombra rosa E agora eu vou selar todo o rosto pra começar a fazer os sombreados Desenhar o olho, os escuros, os claros Até bom meninas, coloca aqui na gatinha Pronto, o rosto todo selado Agora eu vou tirar o excesso do pó aqui no olho Porque eu vou começar a desenhar o delineado Que é um ponto bem forte dessa maquiagem Porque ele vai ser enorme Então eu vou usar o claw preto E um pincelzinho bem fininho Agora eu fiz o delineado preto Eu vou selar isso com o pó translúcido E depois vou intensificar com o preto Por quê? Como eu já expliquei uma vez aqui no canal O claw, se a gente só selar ele com a sombra preta Ele acaba movimentando um pouco Porque a sombra não tem esse poder todo de fixação, né? Então eu gosto de antes fixar o preto E depois escurecer Pra ele durar e não ficar aquelas manchinhas Que vai saindo Agora, depois de selado Eu trabalho com a sombra preta em cima dele Agora que eu fiz a parte preta do olho Então eu vou começar a adicionar os vermelhos na pele Então eu vou pegar uma sombra vermelha Vou sombrir em volta do rosto No côncavo No côncavo Aqui também Pra fazer os pontos mais profundos Agora que eu fiz todos os vermelhos, ó Eu vou começar a desenhar o nariz E o focinho Que é pretinho também E aqui eu já vou puxando como se fosse um triângulo Pra fazer a boca cortadinha aqui em cima E agora eu vou puxar o tracinho pra cá E fazer a bochechinha Vou fazer o nariz E aqui eu pego ele e deixo reto nessa parte E depois eu puxo aqui pra lateral E depois de preenchido todo o nariz E depois de preenchido todo o nariz Aqui embaixo dele Pra juntar com esse risquinho Eu vou fazer um triangulinho de cabeça pra baixo E agora eu vou fazer o pincinho aqui de baixo Que é basicamente pintar ele todo de preto Pouca pintada Agora com um pincelzinho fininho Eu vou pegar uma sombra preta E vou desenhar o focinho aqui na lateral Do cistinho da onde saiu o picadinho Pra ficar bem fofinho Ó, agora eu dividi o narizinho aqui no meio E colei glitter rosa Um pouquinho de cada lado Pra fazer o narizinho brilhante E joguei também o iluminador aqui em cima Aqui na bochecha E aqui na lateral Bom, acho que a maquiagem é isso Agora só falta colar os cílios E colocar o look Tô bem felina, né, mores? Quer ver se soltar esse cabelo aqui então? Ó, não vou fazer isso Olha, finalizei o look Unhas de garota Quer dizer, de gata Coloquei uma lente de contato amarelo, ó E a minha coleirinha de strass de Swarovski Então é isso, gente Esse é o look de hoje Agora vamos para a Greedy Open Bar Com Lia Clark Nos vemos lá O que é isso? Música Olha, agora a gente está aqui Já entregamos milhares de pulseirinhas Olá, invadindo a selfie dela É a melhor equipe de indó que existe Já caiu até uma unha porque eu fui fazer esse estilo E eu estou sem unha aqui, olha Olha lá o que eu Olha como é que é o nome dela Julio Julio Vocês me conhecem no blog no passado Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro e fica louca, né amiga? Né, Bíblia, tá muito quente Aja, aja driver Obrigado Olha o close Só um recatinho Eu trouxe um presente pra gente Aja, aja, a ja... ぬ Cô, tá muito quente Amém? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Homenagem a Vicky Hyland, meu amor, porque ela é incrível. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, cliquem aqui, eu não sei se é aqui ou aqui. É muito fácil, tá até o lugar. Agora eu tô aqui com o Daniel, eu amo ela, ela é muito linda, gente, eu quero fazer ela. Melhor pessoa de Campinas, gente, né amor? De Campinas? Sim, eu sou. E o Vini é o que, daqui mesmo, né? Aqui de São Paulo, eu recebi ela na chave, foi bafo, melhor pessoa. Eu vou falar o que já falaram na Gritty pra você, ela no YouTube é uma pessoa, e aqui é a mesma pessoa. Sim, gente. É incrível. Ela é muito simpática. Fala que eu tô gata, então. Ela tá muito gostosa. Você não sabe acertar uma panterona da porra. Respeitem ela, gente. Lenda. Se inscreve no canal, então. Se inscreve no canal dela, porque ela é muito papo. E ativem as notificações, tá? Ativem as notificações. É muito importante. Assistam ao vivo dela, porque no ao vivo ela aparece, ela faz picô, ela faz make, ela dá dica, fica bafo. E vem no Vitaço por aí. Esse aqui no Instagram também. Sim, com certeza. VickHaila. VickHaila, arroba RickHaila. Mara, mara. Ai, eu sou ela pra ter isso. Mais um beijo pro povo, então. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo, amores. Beijo. 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 Cheguei em casa, já tô daqui, mas aqui o time tá muito frio, gente. E a festa é Gritty Open Bar com Lia Clark. Foi muito legal. Eu saí de lá agora, acho que já era umas seis e meia por aí. E a festa estava cheia ainda, gente. Pode acreditar. Eu já tô toda destruída, ó. A Alice já descolando toda, porque eu tive que puxar a peruca. Porque aqui eu fiz uma chuquinha. Prendi a peruca e tá doendo muito. Então eu tive que levantar aqui e puxar. Então já descolou tudo, ó. Toda destruída. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Comente aqui embaixo dizendo o que você achou. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça. Se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Ai... Jesus, Virgem Maria. E... Nossa... Puta... Vai machucar. Já machucou.